Olá pessoal tudo bem sejam bem-vindos aqui a esse vídeo estou fazendo ele vocês já devem saber qual é o assunto principal porque tá aqui na capa do vídeo que é a não continuidade desse trabalho que havia sendo feito comigo e o Valide juntos em relação ao UFC e a partir de então a gente não continua mais com essa parceria em relação ao UFC tá bom então esse vídeo é justamente para dizer o que aconteceu esclarecer algumas coisas tá bom deixar tentar tirar dúvida de vocês quanto a isso assista aí o vídeo até o final que você vai saber tudo bom é um formato bem diferente como eu disse no vlog tô aqui na minha casa é hoje é sábado são 15 e 20 da tarde e realmente eu não esperava que eu não precisasse fazer um vídeo desse tipo falando sobre esse fato porque eu não achei que fosse tão relevante assim mas tomou uma proporção grande no meio especializado né do MMA as pessoas estão repercutindo bastante isso aí essa notícia querendo saber o que aconteceu porque não vou continuar trabalhando com o Valide ou ele comigo né eu nunca sei dizer como na prática como falar se é ele trabalha comigo gostei eu trabalho com ele mas o fato é que a gente não continua junto pelo menos em relação ao UFC tá bom desculpa se eu tiver algum som aqui algum ruído aqui tá mais ou menos a uns 50 metros da rua e tem alguém fazendo uma uma obra de uma construção estão cerrando alguma coisa então pode ser que o áudio aí você tem essa esse ruído essa interferência tá mas é assim tô fazendo um vídeo bem espontaneamente aqui não preparei nada não anotei nada simplesmente tô tentando passar uma informação bem direta para vocês sem ter nenhum intermediador nenhum outro canal porque uma coisa eu acho que é falar abertamente com vídeo assim com a cara limpa né falando de frente aqui outra coisa é dar uma uma resposta para um jornal final revista site algo assim né então vamos lá eu entrei em contato com o Valide em 2015 final de 2015 se não me engano ou final de 2000 ou em 2016 e já tinha algumas lutas eu tinha se não me engano cinco lutas profissionais de MMA já tinha passado lá pelo The Ultimate Fighter e eu precisava de um evento para lutar para continuar minha trajetória né na minha carreira fazer as lutas profissionais de MMA e o Valide tinha o Django Fight ele abriu as portas para lutar no Django Fight foi muito importante gosto de salientar foi muito importante na minha carreira porque primeiro que eu precisava de lutar basicamente isso e tava com muita dificuldade os donos de eventos estavam com muitas dificuldades de fazer de realizar eventos no Brasil nessa época 2015 2016 eu vim de um outro muito bom evento excelente não tenho nada a reclamar é chamado Face to Face que fez um show em algumas edições e fizeram poucas edições infelizmente do meu amigo Alex Gazé fizeram poucas edições mas edições primorosas coisas que eu não tinha visto ainda acontecer no Brasil edições de qualidade internacional realmente muito diferenciado e aquilo elevou o nível do MMA nacional porém infelizmente foram apenas algumas edições eu acho que umas cinco edições então eu lutei duas vezes pelo Face to Face mas infelizmente não teve continuidade eu precisava lutar e tinha uma outra boa oportunidade que era o Django Fight tava em TV aberta na Band e aí eu lutei lá o Valide abriu as portas eu lutei lá três vezes mas a minha relação até então com Valide era apenas de funcionário né lutador e empregador dono do evento não tinha a parte de assessoria de né que ele veio fazer depois então foi extremamente importante volto a salientar sou grato não sou ingrato até falei isso para eles sou muito grato pela oportunidade foi muito bom ter lutado lá bom ganhei o cinturão defendi o cinturão lutei por três vezes quando então o Valide ele começou então a mudar de papel a a em vez de ser apenas o empregador também fazer a parte de buscar um evento para me lutar na época pessoal eu lembro que ele passar uma dificuldade financeira extrema eu não conseguia nem pagar o treinamento com o que eu recebia então eu expus isso pra ele foi olha preciso lutar em outro evento e não vou eu mesmo vou buscar os meus caminhos meus modos meus caminhos de lutar buscar um outro evento tinha outro empresa outros empresários que chegaram a contactar me né cheguei a conversar com outros empresários e tal eles ofereceram algumas lutas para lutar na Europa na Rússia e aí eu falei para ele olha do jeito que tá não tá dando mais na verdade não dava já mas eu tava levando ali na mágica fazendo mágica fazendo de tudo para conseguir lutar no Brasil porque os gastos o que eu recebia não cobrir nem os gastos e aí Flória eu vou ver aqui no Japão no Rising isso em 2015 ou 2016 e aí ele falou eu consegui que você vai lutar no Japão no Réveillon de 2016 para 2017 pois bem aí a bolsa já em dólar muito melhor do que eu recebi aqui no Brasil e aí não tenho nem o que pensar né tem que lutar pois mas bem faltando duas semanas acredito é viajar para o Japão eu tive a notícia que a luta foi cancelada né não acho que a culpa foi de ninguém acho que a culpa foi do evento infelizmente mas aí eu tava pior ainda né porque nem o valor aqui do Brasil tinha recebido mas faz parte é isso é parte do MMA nacional infelizmente essa é nossa realidade essa é a realidade é e de 2015 para cá eu tenho visto que não mudou infelizmente né o que aconteceu foi então que o Valide passou a buscar esse evento o Rising e aí ele falou olha vou remarcar sua luta para o ano que vem né 2017 17 lá para o iniciozinho do ano que vem você deve lutar lá não aconteceu em dezembro vai acontecer no início do ano mas aí eu acho que ele também tava tentando buscar um acordo ali com o UFC e aconteceu esse acordo com o UFC acabou que em 2017 em vez de lutar no Japão no Rising eu fui lutar no UFC entendeu você demonstrou que o interesse e eu acabei lutando lá então eu venho fazendo esse trabalho com o Valide né intermediando falando com UFC trazendo algumas coisas para mim outra eu passando para ele e ele repassando para o UFC é essa a relação tô sendo bem bem sincero aqui tá isso aconteceu 2017 até agora 2022 então são cinco anos né cinco anos e eu acho que oito lutas ou nove lutas o porquê que não estou mais então trabalhando com o Valide Ismael olha não é que eu briguei com ele ou que a gente ou que ele brigou comigo né aqui hoje em dia tem que ser bem falar assim eu briguei com ele ou ele brigou comigo não 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 aconteceu entendeu não não saiu não teve troca de de pescotapa de soco de de insulto não o que acontece é que houve divergências divergência da forma de de como levar né na verdade eu penso que o Valide passou me representar né então tá representando a mim e aí eu como eu eu tenho coisas que eu acho que deveria ser por um caminho deveria ser de uma forma ele acha que tem que ser de outra né entendeu então é mais a divergência uma divergência de da forma como se levar a minha carreira ou de como tratar de como negociar é mais isso não quer dizer que eu esteja certo ou errado ou ele certo e errado é apenas formas diferentes e eu tentei falar para ele por várias vezes inúmeras na verdade olha dessa forma eu acho que não tá legal vamos mudar aja dessa aja desse mas ele tem um jeito dele de agir entende e eu tenho o meu a minha forma que eu que eu julgo ser a melhor para mim é um direito meu é a minha carreira que tá em jogo tá bom apesar de tudo sou eu no final das contas então foi mais uma divergência eu não tô aqui para falar mal não tô aqui para criticar a pessoa do Valide Ismail até porque não é da minha do meu feitio fazer isso se eu tiver que falar alguma coisa como já falei já critiquei mas eu critico pessoalmente eu acho errado vir aqui publicamente ficar expondo falando é fica parecendo mais que uma fofoca né um leve trás eu não sou desse tipo né a não ser quando precisa se promover algo né é contra um outro lutador e aí você quer que aquilo se espalhe seja público aí você fala abertamente que porque as pessoas vão ter uma reação e aquilo vai agir de alguma forma a promover ou despromover uma luta né atrapalhar ou ajudar mas não é o caso com o Valide então não tenho porque falar mal na verdade eu tenho elogios eu acho que o Valide é uma pessoa muito honesta correta correta entende eu acho que o que ele com o que ele fala que vai fazer e faz o que ele promete ele cumpre entendeu pelo menos comigo foi de forma profissional sempre foi muito profissional muito profissional então só tem elogios não tem o porquê eu falar nada de negativo de uma pessoa que sempre ele foi correto comigo discordo 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 muito das de muitas coisas o que é normal como ele discorda de mim quem tá certo quem tá errado entende é da percepção de cada um agora da mesma forma que eu tenho direito de concordar ou discordar eu também tenho direito de quando eu vejo que não dá para ser feito da minha forma também tem o direito de não continuar o trabalho normal vida que segue ele segue com o projeto dele com o trabalho dele ele faz um trabalho muito bom no jogo fight de revelar de dar oportunidade para atletas de revelar novos nomes quantas pessoas saíram do jogo fight porque o jogo fight é um entre-eixo é uma conexão você luta ali se você lutar bem se você provar que você é um dos melhores do brasil você vai ser revelado então volta a dizer sou grato ao jogo fight ao valide ea todos os outros eventos que me abriam oportunidade e que eu lutei tá não tem nada a ver uma coisa com a outra só para deixar bem claro essa parte porque as pessoas confundem acha que porque não tá mais tem que brigar tem que xingar não não tem é uma outra pergunta que estão fazendo e aí você vai assinar com outro outro representante uma outra pessoa outro manager eu não não assinei com nenhum outro manager desses né que vocês conhecem mas eu tenho uma pessoa muito importante que me ajuda muito é uma mulher ela tem um filho muito bom ela tem um contato interpessoal excelente que ela já vem conversando com fc já vem trocando essas ideias com fc já vem resolvendo vários assuntos e ela tem um bom contato boa relação né boa uma relação a verdade é essa com toda a empresa UFC é uma pessoa de extrema confiança minha e ela se chama Tamar Alves tá então a princípio nós estamos trabalhando juntos eu estou muito feliz e tenho expectativas excelentes quero dizer que às vezes pessoas não sabem muito mais eu já coloquei uma pessoa lá no UFC que foi Natália Natália Silva que lutou fez uma luta brilhante arrebentou na luta tem um um futuro enorme treino aqui com o nosso academia Tim Borracha e quem colocou lá foi eu através de uma conversa tava no voo com o mic manager que é um dos matchmakers do UFC inclusive um matchmaker da minha categoria inclusive a pessoa que me contratou quando o Valide entrei em contato com ele e numa conversa com ele assim bem despretenciosa na verdade pretenciosa da minha parte mas é fiz com que seja despretenciosa conversando sobre luta com ele falei que tinha uma promessa uma menina muito boa aqui na academia inclusive ela tava lutando no jungle é campeã do jungle fight e aí eu mostrei para ele só que eu falei olha não vou te mandar nada dela vou deixar ela ganhar e aí eu volto a falar com você e aí eu mandei para ele conversei com ele e ele acabou que contratou ela e ela fez uma luta maravilhosa agora no UFC eu eu não acredito que lógico tem muito que aprender mas eu tenho um caminho a seguir e sei muito bem qual direção eu vou levar essa minha caminhada juntamente com o auxílio dessa mulher que é a Tamara Alves e então é isso eu espero que tenha dado para tirar dúvidas aí de vocês e esclarecer bastante coisas que estão saindo aí né na na mídia especializada eu fiz questão de vir falar com vocês aqui para não deixar dúvida nenhuma beleza se você quiser apoiar não custa nada é só você clicar no curtir tá bom se inscrever aqui no canal e compartilhar para quem você acha que pode gostar de ouvir diretamente de mim aqui a minha explicação tá bom forte abraço para vocês e com Deus até mais